Seja bem-vindo ao canal Timbolaço, eu sou o Diego e o bom galera tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão como sempre com muitas informações pra vocês, então já chega ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e claro, sigam minha conta pessoal no Instagram e hoje nós temos participação especial, só porque eu falei, ela tá descendo aqui do meu colo a Nina já não tá mais participando especialmente do vídeo, acabou de descer porque a mãe dela fechou ali a porta, tá? mas tá aqui me assistindo aqui embaixo então galera, antes da gente começar a entrar nas informações lembrar vocês aí que hoje o gigantesco da colina, o colossal da gama, joga contra a equipe do Volta Redom das 17h30 em Cariacica, tá? já aproveito pra fazer uma correção aqui, peço desculpa pelo ato falho o Vasco estava no hotel em Vitória, o jogo é em Cariacica, mas o Vasco estava hospedado em Vitória tá aqui a capital do estado do Espírito Santo, peço desculpa a vocês, agafe que eu cometi ontem falando que o Vasco estava em Cariacica, tá bom? peço desculpas aí mas já aproveitando, falando do jogo você que é bom de palpite, vai lá na PagBet o link tá aqui, no primeiro comentário fixado do vídeo clica lá e se cadastre pra você poder estar apostando a PagBet é a mais democrática do país porque com apenas um realzinho você já pode estar apostando olha que maravilha, além disso você tem atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado e além das apostas tradicionais você tem o famoso jogo do aviator o jogo do aviãozinho que é uma modalidade diferente de apostas pra você se divertir, beleza? PagBet, parceiro do canal Futebolasso o link tá aqui, no primeiro comentário fixado do vídeo dito isso galera, vamos às informações primeiro, Gabriel Peck foi anunciado já de maneira oficial do Los Angeles Galaxy já está treinando com a equipe norte-americana inclusive, hoje ele deve fazer a sua estreia saiu na lista de relacionados vai ostentar a camisa 11 do Los Angeles Galaxy e a estreia dele pode ser logo contra quem? Messi, Jordi Alba Sérgio Busquets e companhia porque hoje Los Angeles Galaxy e Inter Miami se enfrentam você aí que quer matar a saudade do Gabriel Peck vai lá na Apple TV que os jogos da MLS passam lá tá bom? então tá feito o registro boa sorte ao nosso garoto aí que ele brilhe muito e que retorne aos gigantes da colina mais experiente mais maduro mais em frente quero te ouvir deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários se vocês vão assistir o jogo do Gabriel Peck e se gostariam de ver um dia o Tio Peck voltando aí pra colina tem o rapper famoso Tio Peck e nós temos o Tio Peck tamo junto eu prefiro o Tio Peck do que o Tio Peck apesar de ter as músicas maneiras aí mas sou mais o nosso cria beleza? brincadeiras à parte gostaria de destacar dois atletas pra vocês aqui e fazer algumas observações primeiro, não é uma surpresa pra ninguém um bom início de temporada de Dmitri Pae e eu vou pegar pra vocês aqui alguns números do Pae em jogos oficiais tá? esses números aqui não contemplam os amistosos amistosos contra o Deportivo Maldonado e o São Lourenço tá bom? foram seis jogos sendo quatro como titular o jogo do Bangu e Nova Iguaçu ele vem do banco que foram jogos que o Vaz tava botando time misto ele tem 431 minutos em campo um gol marcado e duas assistências gol esse contra o Bangu e depois duas assistências uma contra a equipe do Botafogo tô tentando lembrar agora qual foi a outra assistência 14 finaliza... 14 passes pra finalização ele achou o jogador e o jogador conseguiu concluir 15 finalizações 2 desarmes 9 faltas recebidas e 3 faltas cometidas tá lembrando que ele fez um gol também contra o Deportivo Maldonado no Amistoso que não tá aqui né e eu gostaria de chamar a atenção pra um detalhe o Pae tá um pouco mais sanguíneo tá mais vibrando ali com arbitragem tem tentado às vezes aí ter alguns lances aí de entrega de valentia mas eu gostaria de atentar pra um detalhe o Pae é um ponto à esquerda tem sido assim no Vasco tá? ele não tem jogado ali na zona central do campo às vezes sai da ponta e vem pro meio e me chama muito atenção essa estatística aqui o Pae tem 6 jogos oficiais na temporada e nem são 6 jogos completos 2 jogos ele veio do banco e ele tem 4 cartões amarelos isso é cartão amarelo demais qualquer jogador de qualquer posição que a cada 6 jogos ele tome 4 amarelos isso é um número muito alarmante ele vai entrar naquela estatística que é quase de Carlos Alberto lá atrás lembra? que a cada 3, 4 jogos ele ficava de fora porque ele tomava cartão amarelo por causa das cotoveladas dele ou reclamação com a arbitragem quase todo jogo tomara que seja só um ponto fora da curva nesse início estadual mas ele tem que corrigir isso e os cartões dele tem sido dois deles por reclamação ele não é o capitão do time capitão do time é o Medel deixa o Medel e deixa outros jogadores que dominam a língua pra ter esse desgaste com a arbitragem lembrando que quando o jogador começa a ficar marcado junto a arbitragem a arbitragem às vezes dá cartão em lance que não é pra dar na reclamação às vezes tem uma falta duvidosa ele na dúvida já por ranço do atleta o juiz não marca então que o Pae não fique marcado pra vocês terem uma ideia o Pae já desfocou o Vasco no jogo do Aldax por ter tomado o terceiro cartão amarelo e o Zé Gabriel por exemplo que é um primeiro volante um cara de marcação ali ainda não nos deixou fora o Léo que também é um zagueiro também não tá o João Vítor também já tomou três cartões amarelos nos desfalcou e o Medel por expulsões tá então é um assunto pra gente ficar assim de olho e tomara que tenha sido de novo algo só excepcional fora da curva que daqui pra frente ele não nos desfalca até porque ele é uma peça fundamental a qualidade do Vasco passa muito pelo Piton e pelo Pae sem o Pae inclusive o Pae potencializa muito o Piton porque ele procura e acha muito o Piton ali por aquele lado esquerdo então que o nosso camisa 10 possa se concentrar e tomar mesmo os cartões acho até que no jogo do Flamengo se o juiz fosse um pouquinho mais rigoroso e adotasse o critério ele teria até sido expulso porque ele deu dois carrinhos por trás um no Dela Cruz e um no Gerson e ele tomou cartão amarelo só em um dos dois lances beleza? dito isso vamos trazer números do Capixaba David que se declarou o Vasco torcedor do Vasco de infância está muito feliz de estar jogando nos gigantes da Colina e vai jogar agora na sua terra natal o David que é Capixaba ele tem sete jogos um gol marcado uma assistência 82% de acerto nos passes oito finalizações sendo duas no gol cinco passes decisivos 76% no acerto dos dribles e a nota dele no Sofa Score é 6.90 queria te ouvir deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários se você já mudou a sua opinião sobre o David porque tinha uma galera que batia muito no David achava que ele era horroroso não era para ter vindo para o Vasco já tem outros que tinham um pouco mais de boa vontade como é que está a moral do David aí no teu termômetro tá bom vamos agora falar também sobre algumas situações que eu acabei não trazendo para vocês aqui primeiro o Esforza foi apresentado ontem lá no hotel em Vitória os jornalistas puderam mandar perguntas no grupo de imprensa e foi líder em espanhol pelo assessor de imprensa do Vasco o Matheus Babo o zagueiro Miranda foi oficializado também como novo reforço da equipe do Amazonas e o Daronco foi apitar o jogo entre Marcílio Dias e Vasco da Gama na Copa do Brasil o Vasco pedia tanto um árbitro FIFA toma um FIFA nos peitos e aí curtiram o nome do Daronco apitando o jogo do gigantesco da colina sobre a questão do provável Vasco da Gama para logo mais é aquela base de time titular mesmo que a gente já vem levando a campo no gol Léo Jardim três zagueiros João Vítor na direita Medel centralizado e o Léo na esquerda dois volantes à frente da área Zé Gabriel e Galdames dois alas na esquerda Piton na direita o Paulo Henrique o Puma ou o Rojas acredito que vai o Puma o Paulo Henrique tomou o terceiro cartão amarelo que está fora e aí três atacantes o Paetá jogando de ponta esquerda ou atacante pela esquerda o Berred centralizado de contrato renovado e na ponta direita ou atacante pela direita aqui uma terceira linha o David tá bom o Esforza está relacionado viajou e estará no banco de reservas se ele aparecer como titular será aí uma grande surpresa e aqui eu vou fazer um exercício com vocês porque o Álvaro Miranda filho do ex-presidente Eurico Miranda e que trabalhou muitos e muitos anos na base do Vasco que hoje trabalha por clubes de menor investimento trabalhou no Boa Vista no Laria no Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro ele acredita segundo ele que o Ramon Dias deve voltar a jogar em breve no 4-3-3 tentando emular o que ele fez ano passado com o Zé Gabriel Paulinho e Praxedes ele deve fazer Zé Gabriel o Esforza fazendo a função do Praxedes aqui pela esquerda e aqui na direita o Galdames é o que ele acredita e aí podendo ter o Paeio de ponta esquerda mesmo o David de ponta direita e com isso tiraria um dos zagueiros quero te ouvir deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários eu acho que é uma formação possível mas eu acredito que o sistema de 3 zagueiros está consolidado tá não vejo o Léo saindo do time o João Vitor foi o maior investimento da temporada e o Medell esse aí que não sai mesmo da equipe beleza então é isso esse é o provável time do Vasco pra logo mais a partir das 5 e meia da tarde terá a transmissão do Premier e do Sport TV terá também no Youtube KZTV e TV aberta você pode ver o jogo no SBT beleza 1, 2, 3 futebolaço tamo junto família a qualquer momento que volta mais tamo junto valeu fui Tchau